E aí chamou, chamou Aí errei, mano, não acredito Ui, já Boa Boa Tocou, mano, chutou no gol Tirou Ui Seguiu, tava um golzinho, velho Olhando na banheira Aí, ó Afastamos Vamos pressionar lá eles Que eles cagam Olha o que eles Olha o gol Que golaço Que golaço Ela ajeitei porque dava Só na contenção ali do De um pés Você viu Faz o boom Tipo de quadrinho, né Nossa, viado Que viado, mano Que viado, mano É muito viado, né Ficou lá no ângulo Ficou lá no ângulo Ficou lá no ângulo Puta Bate Boa Olha o gol Com a graça Com a graça disso Ficou lá no ângulo Pressionando 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 Viado, mano Boa Vamos lá Pressionando Boa Gol Gol Tirou, mano Nossa Eu tirei de Ai, mano Nossa Bate Quente Tô chegando Cuidado Valeu Caramba Boa Empurrei um lá Quase Mano Mano, os caras me mandou lá no teto Tá mal aqui Né, menino Overtime Tô Porteio Tô no ângulo Ai, sobrou pra mim Sobrou Tem um cara na bota Cuidado Tinha De qualquer maneira Puta, quase dou Sai do Todo mundo, velho Ufa Nossa Bora F мон Vou Porra Troque Tá mal Pronto Tad Tad Lá Corta Vou Atrar Vou Wire Bull Grade E Boa Darul Olha o gol Bel Ganhamos Essa Porra guilt depois eu fui e fiz o gol é mano você virou o X? como é que?